E aí Thanos! Eu ia clicar na Eevee Ainda bem que você disse eu ia clicar na Eevee Na Eevee Porque não vai Não vai Eu ia clicar na Eevee Faça cenouras jungler Perguntando de você no chat O que é cenouras? Cenouras? Cenouras jungler Cenouras Já comeu cenoura alguém? Só de ouro Eu não gosto de comer cenoura velho É qualquer história de comer cenoura Na moral Eu fico olhando o Pernalonga Como o Pernalonga é ousado Ele fica comendo a cenoura inteira Que coisa escrota Mas ele é um coelho que fala né Ele podia fazer uma salada Ralar ela Temperar alguma coisa Não consigo entender porque o Pernalonga come a cenoura Ainda ela vem com a Folhinha dela lá Que é mais absurdo Isso é um absurdo Eu sou contra esses desenhos Eu adorava Eu adorava Eu adorava esses desenhos Looney Tunes Looney Tunes Cara o Looney Tunes tem tanto personagem bom Agora que eu parei pra pensar Porra Eles conseguiram juntar Pernalonga Patolino Piu Piu A menina maldita lá Como é que ela chama? Felicia? É Felicia tem aquele Pato sei lá O bicho que é aquele das galáxias lá Como é que você chama? Caraca mano Looney Tunes Looney Tunes é muito bom Humm Nolan Tunes É de Dá um trava-língua Nolan Tunes é tipo Looney Tunes no universo do Batman Nolan Tunes Nolan Tunes É o Looney Tunes mais realista O filme do Nolan Tunes é tipo aquele filme do Baby Porquinho No jogo O filme da Boca A TV está escrota Ela entra dentro do gelo e fica com a vida cheia Ai eu tomei Ai eu tomei O que é isso? Tem dois caras aqui comigo, velho. Dois caras? Você tá de brincadeira? Parou de travar sim o Cirilote. Tem dois caras comigo, Revenge. Não tô aguentando, não. Machuca pra caralho. Mata! Mata! Mata, time! Pô, ninguém aproveitou minha ult, velho. Que merda! Você tá de quê? Pede Tyra, se foda-a. Vai! Porra, tomei uma minara Vou assistir pra ganhar batata e pra fazer os seus dangas Obrigado cara, falei na língua nova O Totem da Inara com carta tipo uma minara Cara, to embolando tudo hoje, acho que usei troca A mini ult da Eevee Pô, Inara é show cara Eu gostei dela, fiz um vídeo, tinha muita gente reclamando que ela não tanca Mas ela é uma front line que Ela é o suficiente pra ela, né Ficar ali, mas ela não tanca igual o Beric O Fernando O dano dela é muito, muito forte O personagem coloca uma barreira Tipo, você vai fazer ele tancar, sério? Não, né? Neto Ele é o Você está em cima de mim! O que? Ah, começou a lagar, cara. Está dropando. Olha! Mas está dando menos drop do que ontem, né? WTF? Por que isso, cara? Essa hora da noite. Ninguém rola aqui. Estranho. Agora foi quando o Groover deu a ult dele, tipo... Foi pesado esse drop. Foi pesadão, cara. Fiquei triste. Não pode acontecer isso. DDoS, com certeza, Dak. Droga. Os caras avançaram 100% não, né? Sim. Aff. Nossa, estou com 7 de GMS. Olha lá. 130 de FPS agora. Está explodindo de FPS. Boa! Eu sempre fico a 150. Eu já fiz os testes tudo ontem, o Cirilote. Não apontou nada de errado, tá ligado? Vamos lá. Nem o famoso gargalo bizarro. Tipo, meu PC dá... Todo PC dá gargalo, mas não... O meu não deu gargalo tão grande quanto eu pudesse, se puder imaginar, entendeu? E aí, Kate? Não tem como você não ter gargalo. O gargalo vai dar. Mas não deu gargalo grande. Falei, John Wesley. Estão rodando vídeo em segundo plano aí. Ah, eu li algumas coisas falando que, tipo... Até o Chromia, hoje em dia, tem gastado bastante de memória e de vídeo também, né? Pode ser, porque eu fico com a Live aberta, o Curse aberto aqui, um monte de coisa aberta. Mas mesmo assim... Às vezes é o Chromia também. O Chromia surgiu como um bom navegador e de repente virou essa bosta. Não, não vou formatar não, porque... Só deu isso daqui duas vezes, né? Eu vou continuar jogando, vamos observar. O que você acha dos clubes que estão usando bots? Eu queria estar usando ganhar dinheiro também. Eu sou sincero, eu sou sincero, porra. Não é bot aquilo, galera. Aquilo ali é uma forma ilegal de se conseguir visualizações legais. Porque a pessoa está assistindo o seu vídeo, só que ela não sabe. Mas não é bot. É tipo um estupro, tá ligado. Um estupro invisível. Quando eles estupram a pessoa que está desacordada. Cara, eu estou jogando até bem de IV, cara. Se jogando bem, é algo errado. Acho que é skin, cara. Acho que é skin. É skin. A gente vai ganhar. Você surtiu a skin do Androx? Não, ainda não. Acho que esse sorteio da skin do Androx vai ficar pra segunda-feira. Ou não. empurra esse trem ganhei sorteio só para os vips não o sorteio para quem está assistindo a live aí pode participar é exclamação como é que faz para pegar o sorteio é exclamação ticket não sei como é que é passa o link aí alguém tem o link o bot vai mandar o link qualquer hora e tem o sorteio que você pode fazer isso pelo site exclamação rank você pega o link e também quem é VIP vai participar de um outro sorteio aqui que tá rolando no curso é um baú colossal para quem está assistindo e um baú colossal para quem é vip aqui quem é vip também pode participar em quem está assistindo eu vou adiantar boa adianta falou mas vai quitar eu não tô jogando a falou você você tá indo embora para mim é não é uma vez só a gente eu bote ele passa o link para todo mundo joguei bem de cara eu vou até botar no meu canal lá e vai ter gente falando assim nossa isso aí eu sou o canal aí de rápido não está certo ok então vamos lá para o smite agora né fazer botar no canal dele mas meu silvão no jungle não está certo